Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil para fazermos o nosso simulado martingale rapidinho aqui não teve muita alteração do último resultado então vamos lá tiveram 11 dezenas repetidas em se você não é inscrito no canal ainda já se inscreve clica no sininho ativa as notificações e deixa o like se gostar do conteúdo a gente faz simulações aqui com a repetição de jogos da Loto Fácil tá bom é uma grande técnica que promove tem a perspectiva de chegar ao lucro com a repetição do mesmo jogo nós fazemos duas simulações uma mantendo a mesma combinação aqui por vários concursos e uma outra alterando a combinação a cada concurso que se passa tá ok então se inscreve deixa o like ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que nós temos também análises vídeos ao vivo temos planilhas grátis no canal tem muita coisa bacana e tem muita coisa legal aí pela frente tá bom se você já inscrito no canal é muito obrigado muita gratidão fico muito feliz com a sua parceria aqui nós estamos juntos nessa caminhada e continuamos com o nosso trabalho então vamos lá pessoal no resultado de ontem do concurso 1.752 caíram as dezenas 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 finalizou aí na dezena 22 a dezena 14 não falhou a 14 não veio a dezena 6 não falhou então com certeza dificultou demais aí os nossos jogos né aqui nós já vamos para a vigésima segunda é o vigésimo segundo ciclo né da lotofácil dia 21 do 12 2018 quase natal aí já vamos com 946 mil 848 bilhetes sim já passou da perspectiva tá um absurdo mas isso daqui é uma prova real uma simulação né o mais próximo possível da realidade de jogos assim já passou da perspectiva já teríamos mudado de jogo com certeza aqui não teria dinheiro para jogar tanto o absurdo esse valor aqui mas é essa é a proposta da simulação tá a gente continua até o bilhete ser premiado olha só a quantidade de simulações que nós já tivemos aqui e a gente vai continuar tá bom triplicando as apostas também já fica aqui ó nossa nem sei falar esse número aqui mas a gente vai colocar só para continuar com a simulação tá mesmo a mesma combinação para o próximo jogo já alterando aqui a combinação deixa eu voltar aqui pegar o resultado vamos aqui colar esse último resultado fizemos nove pontos havíamos pontuado recentemente com o concurso passado com a outra combinação nós vamos para o segundo ciclo então aqui desta simulação né vamos repetir um joguinho porque a proposta começa assim a o ciclo econômico então a gente vai com um joguinho de novo enquanto triplicando já vamos com nove jogos ao custo de 18 reais e para o concurso 1.753 aqui pessoal vamos repetir essa combinação tá ela tá uma perspectiva boa e aqui nessa simulação a gente é um pouco mais maleável a gente repete duas três ou troca a combinação a proposta inicial alterar em todo concurso mas a gente tem uma vantagem aqui quando a gente acha uma boa combinação em manter ela para o próximo jogo tá bom então é isso pessoal não esquece se inscreve no canal deixe o like aí comenta o que você acha do martingale se você já fez não faz se é a primeira vez que você está aqui o que você acha disso comenta aí para nós para deixar e eu vou lá e leio e respondo 100% dos conteúdos aqui do canal tá bom 99% na verdade dos comentários eu respondo tá bom um grande abraço joga com responsabilidade nunca joga o dinheiro que não tem jogação para maior de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro mas nós prometemos mais oportunidades até mais tchau e é e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma